Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde, boa noite pra você que é de noite. Tudo bem com vocês, gente? Espero que sim, se não tiver, vai ficar se Deus quiser e ele há de querer. Gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Vocês sabiam que o marido da Dai Almeida, gente, desculpa, Dai Almeida não, Dai Ferreira, tá escondendo dos inscritos que ela tá internada, gente? Ela não tá internada coisíssima nenhuma. Acabei de postar um vídeo agora pra vocês e me chamaram aqui no direct, que até no vídeo da família, na família deles ela saiu. Gente, pra que tanta mentira? Pra ganhar visualizações, pra ganhar inscritos? Pro marido preguiçoso ter como ela sustentar ele? Que as visualizações estavam baixas, né? As visualizações estavam baixas, tinha que fazer alguma coisa, né? Pra ganhar inscritos. E os bobos, os trouxas dos inscritos acreditando que ela estava internada. Gente, mas é muita falta de vergonha na cara. É muito sem noção um cara preguiçoso desse. E a culpa não é só dele não, gente, é dela. A culpa é mais dela, dela sustentar um cara desses, né? É complicado. Um gigolô, né? Gigolô que não quer trabalhar, quer viver às custas do YouTube sem fazer porra nenhuma. Desculpa, gente, eu falo esse nome porque eu não gosto de palavrão. Mas tem horas que a gente tem que dizer. Gente, eu tinha notado, claro que eu tinha notado, que ele ficou com o sorriso de orelha a orelha quando ele falou que os inscritos estavam aumentando. Visualizações também, que o canal estava crescendo. Mas é muito lógico, né? Que o canal estava estagnado. Gente, eu não sei porquê. Mas eu sinto uma energia tão estranha naquele casal. Ela não tem expressão facial, né? Eu não entendo como é o rosto daquela mulher. Não tem expressão de alegria, nada. Só é uma coisa só. Quando sorri, só sorri com a boca, né? Aquele sorriso sem graça. Não sorri com os olhos. E ele, eu tenho uma impressão, tem uma impressão muito, muito boa, não. Não vou entrar em mais detalhes aqui, tá bom? Pra não me comprometer. Mas, gente, mas que sacanagem é essa, né? A pessoa ficou doente. Eu sabia, gente, que ela não tinha passado tantos dias no hospital assim. O médico, gente, jamais ele vai deixar uma mulher grávida. Sendo que ela não tá tão ruim assim. Ficar no hospital... Eu não sei se tá com 15 dias. Claro que não ia, gente. Claro que não ia. Pra que mentir? Pra que enganar os inscritos? Gente, isso é um absurdo. Isso é muito feio. Isso é covarde. Isso não é legal, tá? Isso não é legal. Isso é coisa de gente que sem escrúpulos. Gente que não tem caráter. Quando a pessoa tem caráter, a pessoa não faz uma coisa dessa. Gente, assim, eu fiquei passada, sabe? Porque até eu tava acreditando. Aí depois eu caí na real, sabe? Eu fiquei pensando. Conversei também com as meninas. E não era só eu que tava pensando sobre isso. Eu pensava que era até coisa da minha cabeça, sabe? Mas não. Pra vocês verem, né? A safadeza das pessoas. E olha, gente. Que ela ganhou, acho que foi uns 6 mil inscritos, se eu não me engano. E as visualizações dela, ó, subiram muito. Subiram muito depois dessa suposta doença. Será que os inscritos vão ficar sabendo disso? Que supostamente essa doença, ela estava já na casa da sogra. E ele não disse nada a ninguém. Por que que ele não disse? Já já ele vai abrir o vídeo falando... Ai, a gatona... Ai, a gatona ia fazer surpresa pra vocês. Pra gatona. Gente, eu também tinha falado pra vocês aqui. Quando o cara tá muito... Quando a pessoa tá muito desnorteada porque tem uma pessoa da família doente... Ela não vai ter, gente, tempo de abrir vídeo pra ficar gravando, gente. Nem que ela esteja precisando daquele dinheiro do YouTube. Não vai, gente. Não vai mesmo. E tem umas pessoas comentando também aqui, gente, no meu direct. Não só é uma não, é várias. Que eles receberam doações, sim, em dinheiro. Tem até uma menina que conversou comigo. Se ele disser que é mentira... Ela disse que faz até um canal pra expor eles. Aí é entre ela e ele, né? É o que eu falo. Mentira tem perna curta, tem rabo, tem mão, tem pé curto. Tudo de mentira é curto. Uma hora a verdade vai aparecer e vai ficar feio. Porque ficou feio pra ele, gente. Ficou muito feio pra ele. Tudo por visualizações. E ainda aparece, né? E se eu não me engano, gente. Alguém me falou que a mãe dele tinha falado que ela já estava em casa. Uma coisa assim. Ou seja, ele inventa uma conversa qualquer. E os adoradores vão e acreditam. E acreditam na mentira deles. Ai, gente. É tão chato, né? Esse tipo de coisa. Eu não sei se vocês se sentem... Se sentem... Quando vê uma coisa dessas, vocês se sentem enojados. Porque eu me sinto. Você mentir. Fazer um monte de bobagem. Pra ganhar visualizações. Porque o cara não quer trabalhar. Porque o gigolô quer viver as custas do YouTube, né? Com ela. Nenhum move que tem a mulher... Nenhum move que tem pressa, gente. Por quê? Porque o dinheiro que ela pega tudo é pra comprar coisa pra comer, né? Pra sustentar a casa. Mas agora ela vai receber uma boa bolada de dinheiro. Por causa que as visualizações aumentaram muito, né? Ao invés de cada um, né? Se as pessoas tiverem consciência, vão cobrar isso deles. Mas tem uns que vão acreditar fielmente que eles não estão mentindo, né? Aí, como eu tava falando pra vocês, gente. É de cada um. Gente, pronto. Terminando aqui o vídeo. Desejando pra vocês um Feliz Natal, tá bom? Então, fiquem em casa. Nada de aglomeração, gente. A gente vai ter tempo de fazer, de comemorar, de andar, de pular, de brincar. Por muitos e muito tempo. Se Deus quiser. Mas esse não é a hora da gente ficar saindo de casa. Beijão, gente. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, tá bom? Que Papai do Céu abençoe vocês grandemente. Com muita paz, muita luz e tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.